Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você e olha só a minha cara de felicidade, é claro, eu vou proporcionar para você hoje um teste de fogo muito, mas muito pedido pela audiência aqui do canal, que é nada mais nada menos do que este inversor híbrido off-grid da marca Serrana Solar, que foi muito, mas muito pedido mesmo pela audiência para que a gente fizesse um review, a gente já fez o review, vai ficar link na descrição, apareceu o card aqui em cima e hoje é o dia desse inversor passar pelo teste de fogo aqui do canal e olha, é muito top mesmo, é um inversor de 24 volts, 1000 watts, 220 na saída AC e ele é um inversor de baixa frequência, o que quer dizer que ele suporta um pico de 3 vezes a sua potência nominal e isso nós vamos validar aqui na nossa bancada. Inversor já está ligado, já está tudo preparado, tudo a postos, agora o Lucas vai mostrar para você aqui essas duas baterias de 220 ampere-hora, 220 ou 240, deixa eu conferir aqui, confirmar, cadê? 220 ampere-hora em C20 da Moura Solar, essas baterias estacionárias da Moura Solar acompanham o kit quando você compra um inversor de 1000 watts, vai acompanhar no mínimo duas baterias desta que está aqui e nós vamos testar com esta bateria e não vamos utilizar desta vez as nossas fontes, nem simuladores fotovoltaicos porque a gente quer ver de fato como que esse inversor se comporta quando não tem mais geração solar. Será que a gente consegue fazer ele funcionar de maneira adequada? lembrando que você precisa fazer um bom dimensionamento para ter uma boa autonomia e vida útil do seu banco de baterias, tá bom? Só duas baterias para usar potências muito altas talvez não faça sentido para você aí e não é interessante, mas não é esse o assunto do vídeo de hoje, é o teste de fogo propriamente dito, já está tudo preparado aqui e agora o Lucas vai começar a mostrar para a gente aqui a nossa giga de teste de praxe a Isabela já está preparada no osciloscópio e nós vamos começar a colocar carga aqui, vamos já colocar de cara três lâmpadas incandescentes de 120 watts cada uma e vamos ver como que vai ficar de potência aqui três lâmpadas de 120 watts aproximadamente aí 200 e... 360, 370 watts mais ou menos, tá? e a gente vê aqui que o inversor está com 226 volts na sua saída AC mostrando no osciloscópio agora o Lucas vai mostrar na tela aqui do nosso inversor para a gente ver como que está aqui as informações olha só, temos o ALT aqui, a saída AC está mostrando para a gente 219 volts é normal a gente ver algumas diferenças entre o display do equipamento o multímetro que a gente vai ligar ou o osciloscópio dependendo da taxa de amostragem de cada um, beleza? a bateria está com 24.1 volts no osciloscópio aqui a gente está vendo 24.18 temos aí 372 watts do lado CA e temos 1.67 amperes do lado CA 20.43 volts do lado DC e 480 watts para você fazer aí o cálculo de eficiência é muito simples é o valor de potência CA dividido pelo valor de potência DC aqui, beleza? isso vai te dar um número, esse número é a eficiência do inversor muito bacana mesmo o Lucas vai voltar ali agora para a nossa giga de teste e a gente vai colocar aqui algumas lâmpadas fluorescentes agora, hein? olha, colocamos duas lâmpadas fluorescentes de 85 watts e a gente tem aqui 400, 534, 538, 546 e subindo vamos aguardar, como sempre explico, né? esse osciloscópio da Rigol, a gente coloca uma configuração específica nele para que a gente consiga ter maior precisão por isso que demora um pouquinho a amostragem, tá bom? mas olha só, 560 watts na saída CA contra 738 watts do lado DC está drenando 31.39 amperes e 23.95 volts aqui no nosso banco de baterias e note que a tensão continua exatamente a mesma não caiu nada mostra de novo aqui, Lucas, para a gente aqui em cima, aqui na tela do nosso inversor olha aí, 219 volts cravadinho 56% de carga e a bateria está mostrando que está com 54% e 39 graus de temperatura interna agora vamos ver como que está a potência do lado CA aqui do inversor chega um pouquinho mais para frente, Lucas para a gente mostrar a potência CA do inversor 556 watts aqui e a gente tem 543 watts no osciloscópio comum a gente perceber essas diferencinhas, tá bom? olha, muito bacana mesmo agora a gente vai ajustar aqui no nosso canal matemático para a gente manter aqui uns 500 watts de escala para não cortar aqui na hora que a gente chegar próximo dos 1000 watts aí, beleza agora a gente vai colocar mais lâmpadas incandescentes aqui e olha só colocamos aqui mais duas lâmpadas incandescentes 764 olha, acabou de ligar a ventoinha no review eu comentei que a ventoinha era bem silenciosa e de fato, olha isso bastante silenciosa mesmo, tá? e no review eu também comentei para vocês que a taxa de distorção harmônica estava bem abaixo de 1% e que eu acreditava que não ia passar de 3% mas eu errei está passando um pouquinho de 3% mas eu preciso deixar claro está dentro de um limite completamente aceitável é um dos inversores que a gente já testou aqui no canal que tem a menor taxa de distorção harmônica mesmo com cargas lembrando, volta aqui Lucas, na nossa giga colocamos aqui duas lâmpadas fluorescentes e olha essas lâmpadas aqui elas é péssima para gerar distorções em formas de onda tanto da concessionária quanto dos inversores, tá bom? e ainda assim a gente está com um valor muito aceitável claro que a gente colocou poucas lâmpadas, né? se a gente colocar mais lâmpadas provavelmente a distorção vai aumentar, tá bom? agora a gente vai começar a colocar mais cargas e nós vamos fazer o seguinte a gente vai chegar aqui nos 1000 watts do inversor e depois a gente vai fazer o teste de sobrecarga, tá? lembrando que segundo o manual da Serrana Solar que você pode baixar lá no site deles vai ficar link na descrição aqui para você também estudar um pouco mais sobre esse inversor lá diz para a gente que a sobrecarga dele de maior que 100% e menor que 120% ou seja, se tiver com uma sobrecarga acima do 100% nominal e abaixo de 120% ele vai funcionar por 255 segundos algo em torno de 4 minutos e meio mais ou menos, tá? desculpa e maior do que 120% e menor do que 150% ele vai funcionar por 60 segundos e maior do que 150% ele vai funcionar por apenas 1 segundo e se desligar aí já considera picos de partidas menores de 1 segundo, tá bom? a gente vai fazer a sobrecarga dele maior do que 120% e menor do que 150% vamos ajustar para uma sobrecarga de mais ou menos 40% aqui ou seja, 140% de sobrecarga e vamos contar, colocar um cronômetro para a gente ver como que ele vai entrar em proteção e logo em seguida vamos fazer o teste de pico de partida, beleza? volta mais aqui então, Lucas e Isabela já estão postas novamente ali no osciloscópio para a gente começar a colocar cargas aqui então eu vou colocar mais uma duas lâmpadas incandescentes e a ventoinha, pessoal, muito interessante ela vai aumentando de acordo a potência que a gente vai colocando isso é muito, mas muito bacana mesmo, tá? e olha só, temos aí 978, 979 watts vamos ver se a gente consegue chegar aqui nos 1000 watts a gente não vai conseguir chegar aqui nos 1000 watts agora porque a gente está... vou fazer o seguinte eu vou colocar mais uma resistência aqui para a gente ver se a gente chega nos 1000 watts vamos ver? é, aqui ele já passou um pouco já dos 1000 watts vamos ver quanto que deu vamos tirar uma lâmpada e colocar a resistência e ver como que vai se comportar 960, 969, 970 vou colocar outra resistência aqui agora ele já passou um pouco dos 1000 watts vamos ver quanto 1120, vamos desligar uma lâmpada incandescente eu quero que ele trabalhe com 1200 watts eu quero que ele trabalhe mais ou menos com 1000 watts aqui vamos tirar mais uma incandescente vamos ver como que vai ficar aqui de potência olha só, 1987, 980 vamos colocar uma fluorescente agora isso, agora a gente tem 1030 watts mais ou menos 1055, 1063, 1072 beleza, olha chegou nos 1000 watts, bacana chega mais aqui, Lucas, agora na tela dele para a gente mostrar em detalhe aqui para o pessoal olha que bacana a temperatura interna desse cara 29 graus mesmo com toda essa potência 219 volts na saída CA e 23 volts no nosso banco de baterias a bateria está falando que está com 39% e olha só ele está aqui com praticamente quase 8% de sobrecarga e não está nem reclamando vamos ver como é que está aqui a potência dele agora no display 1083 watts agora a gente vai sobrecarregar aqui com mais ou menos uns 40% vou colocar aqui já logo duas lâmpadas e olha só 35% e a gente vai colocar o contador aí para você vamos colocar aqui esse contador desde o momento que ele atingiu 135% e ver por quanto tempo ele vai ficar com esta sobrecarga talvez a gente acelere um pouquinho aí também ainda nada de entrar em proteção quanto tempo está dando mais ou menos aí Lucas já deu um minuto já uns 60 segundos deve estar perto né olha só 22.6 volts no banco acabou de entrar em proteção vamos ver a hora que ele entrar em proteção aí a gente vai parar o contador e você vai contar junto com a gente e este inversor quando entra em proteção por sobrecarga ele se desliga por completo para a gente ligar novamente é simples eu preciso apertar o botão de liga e desliga no entanto eu preciso tirar a sobrecarga então eu vou tirar aqui algumas lâmpadas tá bom vou tirar aqui a nossa resistência também e vamos ligar novamente o inversor perfeito acabou de ligar a senoide formando bonitinho para a gente olha que top já está em perfeito funcionamento lembrando que esse apito que você está ouvindo aqui não é da questão da sobrecarga é um apito porque está indicando que não tem rede elétrica e nem placa fotovoltaica daqui a pouquinho ele para de apitar e você viu que ele suportou tranquilamente esta sobrecarga conforme diz o manual mas e agora será que ele suporta 3.000 watts de pico que seria 3 vezes a potência nominal que é 1.000 watts é isso que nós vamos descobrir vou preparar a bancada para a gente preparar a giga de teste com esses 3.000 watts de pico lembrando que é um pico de surto muito rápido tem que ser abaixo de 1 segundo e a gente vai preparar tudo isso aqui para a gente demorar um pouquinho para você vai ser assim então agora já está tudo preparado como eu sempre digo para você é super rápido para a gente costuma demorar um pouco mas já está preparado aqui para a gente fazer o teste de pico primeiro na rede elétrica da concessionária está desligado o inversor não tem nenhuma carga aqui nele não tem energia, não tem nada nele porque a gente primeiro vai ver na rede elétrica da concessionária como é de praxe vamos lá então deixar aqui como modo single no osciloscópio da Rigol e a Isabela vai mostrar para vocês aí na tela do osciloscópio aqui para a gente deixar assim fica mais fácil ficar mais de frente e o Lucas vai pegar a gente seccionando aqui a chave seccionadora então vamos lá um, dois, três e maravilha acabamos de pegar aqui um pico de partida e a gente vai ajustar aqui agora o cursor para a gente poder chegar em 20 milissegundos que é o ponto mais importante para a gente menos 10 e 10 milissegundos aqui a gente tem 20 milissegundos 16.93 amperes 228 volts vamos considerar aqui os 220 volts normal da rede elétrica porque a gente não está pegando uma amostra grande aqui tá bom pessoal? E repare que não tem nenhum tipo de queda nem nada aqui nem pico também na parte da tensão beleza? Lucas, mostra aqui para a gente então a gente tem aqui 220 volts vezes 16.93 olha, o bicho é bruto mas eu não vou sobrecarregar ele dessa forma não eu vou tirar uma dessas lâmpadas incandescentes aqui e a gente vai fazer o processo novamente aqui tá bom? deixar no modo single e vamos seccionar novamente 1, 2, 3 e maravilha ih, não pegou Isabela? Caramba o que aconteceu aqui que ele não pegou? vamos de novo 1, 2, 3 e agora ele pegou belezinha para a gente vamos ajustar aqui agora o nosso cursor para o ponto que a gente precisa para os nossos 20 milissegundos lembrando que está na rede elétrica tá pessoal? então a gente tem aqui zero e vamos ajustar aqui para 20 e olha só a gente tem agora 231 volts mas vamos considerar 220 220 e 15.96 amperes tá bom? então 220 vezes 15.96 está dando 3.511 watts a gente vai fazer o teste com esses 3.511 aqui para ver de fato como que esse inversor vai se comportar tá bom? agora eu vou desligar aqui da rede elétrica da concessionária o Lucas vai mostrar aqui para a gente agora eu não vou nem interromper não tá bom? opa eita vamos tirar aqui o nosso alicate aqui a nossa sonda deixar aqui em cima vamos tirar o cabo que está da rede elétrica e vamos ligar aqui o cabo de saída CA do inversor aqui para a gente deixar tudo bonitinho aqui para você acompanhar se esse cara vai suportar esse pico de partida e aí? aproveita que a gente está preparando aqui comenta aí embaixo o que você acha? será que ele suporta essa potência de pico de partida? vamos descobrir já já beleza? vamos deixar esse cabinho ali fechou? maravilha não, esse daqui não precisa Lucas porque esse é da parte de corrente contínua aqui o Lucas está perguntando se não precisava conectar essas garrinhas não, não tem necessidade porque agora a gente não vai medir nada na parte de corrente contínua vamos dizer só na parte CA que é o pico de partida tá bom? então está exatamente como estava a nossa giga de teste tá? e agora a gente vai deixar em modo single e vamos ver se o inversor vai suportar esse pico todo então vamos lá um, dois, três e olha suportou belezinha ele deu um apito esse apito que você está ouvindo é aquele que eu já falei que logo que a gente liga ele está sem placa fotovoltaica que sem rede elétrica ele fica apitando por um tempo mas ele suportou tranquilamente esse pico de partida aqui que a gente deu de 3.500 watts pessoal isso é muito bacana o inversor é muito robusto a gente percebe algumas distorções na forma de onda tanto de tensão quanto de corrente mas é como eu sempre explico pra vocês isso é normal acontecer mas olha suportou três vezes a potência nominal no pico de partida ou no pico de surto vamos fazer mais uma vez? vamos deixar aqui no modo single single novamente e agora ele parou de apitar não está apitando mais tá? já está tudo ok e vamos novamente olha só presta atenção que ele vai apitar um pouquinho aqui ó um, dois, três e agora ele nem apitou talvez aquele apito que estava dando lá era em função exatamente da questão de que ele estava reclamando que estava sem placa fotovoltaica e sem rede elétrica CA mas olha só suportou tranquilamente o pico de partida e a gente tem aqui agora ligado nele quase que a potência nominal dele vamos ver aqui Lucas pra ver como que está olha só 96% 95% de carga nele tá quase no máximo da potência dele olha muito show de bola mesmo olha só 953 watts então quer dizer que este inversor de mil watts 24 volts 220 volts na saída CA de baixa frequência é top demais suportou aí sobrecarga pelo tempo declarado no manual suportou sobrecarga de três vezes a potência nominal olha é um inversor muito robusto mesmo chegou até aqui esse ponto do vídeo merece aquele seu joinha bacana tá conteúdo bacana como esse merece joinha bacana como você vai deixar aqui embaixo agora aqui embaixo também tem mais links pra você olha aí tem mais links não tem os links né tanto no comentário fixado quanto na descrição pra você conhecer um pouco mais a página desse inversor do kit com esse inversor aqui que é muito bacana então você integrador divulga aí para o teu cliente mostra para o teu cliente mais um equipamento super bacana para que você possa instalar para o seu cliente você cliente cobra do teu integrador do instalador pra que ele também faça um orçamento com um equipamento um kit fotovoltaico da Serrana pra você beleza aqui do lado mais conteúdo como esse pra você continuar aqui no canal grande abraço até o próximo vídeo próxima aula próximos testes dicas ou episódios do Aquino Responde aqui do canal fui